Eu estou desafiando o senhor e os candidatos que aqui estão, alguns nem precisam desse desafio, mas você e o candidato Omar precisam, a mostrar a declaração de bens de toda a sua família, como eu farei a partir de amanhã. Eu quero que o povo do Amazonas saiba quem é honesto e quem não é honesto. Chegou dessa hora de ficar insinuando contra um, contra outro. Vamos mostrar, eu não montei uma empresa, não tenho patrimônio com a minha família, minha mulher é uma pessoa limpa, meus filhos, meus netos andam de ônibus. Aqui está um político de cabeça erguida, que não tem vergonha do povo e que só tem compromisso com o povo e que é realmente independente, Arthur. E é por isso que eu saí do governo e demonstro minha independência.